O Nê é tipo aquela viagem no colégio, que você fica amigo de uma galera pro resto da vida, assim. Ir pra estrada com amigos, viajar com amigos é uma parada muito louca, assim. Ver que todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo propósito, isso te dá vontade de seguir cada vez mais, né? A parada da música mais louca é essa, mano. Somos fãs de nós mesmos, cara. Eu sou, 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 eu